Hermano Júnior está de volta em mais um Giro Cultural. Conta pra gente, Hermano. Lucas, eu volto falando agora sobre audiovisual. É que o projeto Sesc Argumenta está com inscrições abertas até o dia 21 deste mês para novos roteiristas de todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever através do site sescargumenta.com.br ou pelo QR Code que aparece aqui no vídeo. O projeto tem como proposta auxiliar os novos autores a aprimorarem seus projetos cinematográficos. Entre os dias 13 e 18 de novembro, profissionais experientes do mercado audiovisual vão orientar os roteiristas selecionados em um período de imersão na construção e aperfeiçoamento através de metodologias e estruturas dramatúrgicas que contribuam para o desenvolvimento de suas histórias. A atividade formativa vai ser realizada no Sesc Nogueira, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os custos de transporte, estadia e alimentação serão arcados pelo Sesc Rio. Esta é a quarta edição do projeto e é uma oportunidade para você que tem aí seu roteiro guardadinho na gaveta torná-lo viável e quem sabe até virar um filme. Essas foram as informações de hoje, Lucas. Eu volto... E aí E aí E aí